olá pessoal mais um vídeo do game mecânico estou aqui com a substituição da correia dentada de uma tr4 2.0 ano 2011 esse carro aqui a polia do comando aqui ó ele tem uma marca um rasgo que tem direcionado a esse ponto aqui ó alinhado com esse ponto aqui lá embaixo nesse caso esse ano desse carro aqui é um 2011 temos um rasgo na polia interna essa polia aqui ó tá ele tem que ficar nessa posição mesmo você só vai saber esse ponto aqui quando você colocar a polia externa e tem um rasgo na polia que tem direcionado o ponto a letra t deixa a risca bem na letra t para dar o ponto moto superior o sincronismo correto do ponto moto superior tá bom nesse caso como falei nesse ano desse carro você não deve colocar esse rasgo aqui na marcação da bomba de óleo tá bom só vai servir para os modelos antigos tá eu não sabia dessa 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 dica aí procurei pesquisando o vídeo quem já trocou encontrei a auto auto mecânico auto sente fr dando uma dica a respeito de troca de corredentada da tr4 tá bom antes você desmontar coloca a linha o ponto da polia externa com a letra t e alinha esse ponto aqui ó esse ponto aqui com esse ponto aqui nesse quando você for desmontar lá já já deixa um relógio comparador caso tiver com a marcação certa para poder soltar a polia e sempre observar esses essas tr4 promenando essa de 2011 esse ponto aqui que tá na polia interna não se usa aqui mais tá tem que ficar nessa posição aqui tá bom tá aí fica uma dica do nível mecânico um abraço